Vou atrás de novo Hoje vai ter som de recaída Nem que eu é o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais uma malista Pior que tá, não fica Hoje vai ter som de recaída Nem que eu é o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais uma malista Pior que tá, não fica Tava bem, me dei mal Saudade no fundo do próprio amor Pista limpa para Ana Laura montando o celebrity Ana Laura fez o tempo de 60 No tempo é 60, cravou a prova Parabéns! Eu sou um grande recaída Nem que eu é o maior fora da minha vida Mete a cara, coração No máximo é mais uma malista Pior que tá, não fica Tchau, 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 tchau Tchau, tchau